Olá, investidores, hoje é 15 de agosto de 2017, terça-feira, eu sou Danilo Frata, analista da capitalismo e consultoria financeira. Vamos dar início agora à análise de fechamento do pregão. Vamos iniciar aqui passando as operações de day trade no dólar e no índice, foram três no dólar, uma com loss, duas com gain, fechando sete pontos positivos. E no índice foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis operações, duas com loss, quatro com gain, fechando 270 pontos positivos. Hoje a gente foi estopado em duas operações, a primeira dela foi MRVE3, com stop de 3,30%. A compra foi dada neste dia aqui, na superação aqui de 14,20%, tentou andar, não conseguiu, perdeu a mínima de 14,74% onde estava o nosso stop, cedeu e hoje para em cima da resistência do suporte em 13,52%. Outro stop que a gente tomou hoje foi FLRI3, stop de 4,62%, a venda foi dada aqui, o papel não andou. Ontem fez um pivôzinho de alta no curtíssimo prazo, hoje tocou na resistência e cedeu com volume. Vamos reavaliar se talvez podemos entrar novamente, nós tínhamos feito a venda justamente pela divergência aqui no OBV e no IFR. Infelizmente a operação não fluiu, andou pra cima, hoje tocou na resistência, sentiu a resistência, fechou na mínima com volume acima da média, dando aí um sinal de topo, se confirmada a perda da mínima e a perda da mínima aqui na casa de 28,50%. O papel que fizemos RP hoje foi Natura, Nato3, toca no nosso RP, sentiu aqui a média de 72, não se livrou dela ainda, fica acima, segue sua movimentação ascendente, o volume um pouco na média, na verdade. Segue seu viés de alta, nosso alvo está lá em 28,68. Posição iniciada hoje foi CSAN, compra em 37,21, papel fecha acima com volume acima da média, OBV ascendente, ainda não superou a sua resistência no indicador, superando a máxima, o papel tem tudo pra andar a favor da nossa posição. O papel que foi dado compra hoje foi Eco Rodovias, que no rompimento na casa de 10,86, o papel fecha praticamente exatamente nesse ponto, com volume na média, tentou um rompimento, não conseguiu, deixou uma vela ascendente. Para ganhar força na parte de comprador, precisa superar 11,8. Nosso stop está aqui abaixo do suporte em 10,38. Compra dado pelo fato que o papel formou uma região de fundo aqui, com a indicação de fundo duplo no curtíssimo prazo, se a gente for ver que a gente tem um fundo duplo. Hoje tentou um rompimento, não conseguiu, e está em cima praticamente de uma NTA de longo prazo. Expectativa é da retomada de alta no papel. O papel que foi realizado, o RP hoje também foi Marfrega, MFG3. O papel cedeu durante o pregão, fez o martelo aqui nos 60 minutos, com o volume. Fecha aqui o spinning top, um candle de decisão, depois o rompimento, nosso stop está um pouquinho abaixo aqui em 6,75 do candle rompindo. Amanhã a gente vai analisar se a gente põe o stop, na verdade está aqui, amanhã a gente vai analisar se o stop entra no ponto de entrada, que foi 9,26, e chegou a tocar hoje, e retomou seu movimento de alta. O papel esperando a máxima, tem tudo para seguir seu viés de alta no curtíssimo prazo, volume bem acima da média. Vamos analisar os papéis então, começando pelo índice Bovespa. O índice Bovespa hoje fecha com a média, com o volume na média, com uma alta de 0,10%, contado 68.355 pontos. O papel tentou o rompimento aqui em 68.700 pontos, não conseguiu, sentiu, faz aqui um doji, o candle indicando aí um topo, depois de um movimento de alta, e sentindo a resistência em 68.700. O alvo final para essa pernada de alta no índice Bovespa no curto prazo é 69.000 pontos. Estamos próximos aí do alvo, o índice sentiu essa região, pode dar uma corrigida no curtíssimo prazo, perdendo a mínima do candle de hoje. Temos aqui o suporte de 68.000 e 67.500 pontos. Para tentar buscar aí a resistência em 69.000 pontos, é importante não perder esta região do gráfico e ficar acima da média de 9 para manter o viés de alta no curtíssimo prazo. O ABV não rompeu um topo anterior, no gráfico a gente tem um topo ascendente, que a gente tem uma leve divergência, um sinal amarelo aí para a tendência. No IFR a gente tem um outro sinal amarelo, a gente tem um topo no gráfico, um outro topo no gráfico, um preço, e no IFR a gente tem um topo descendente, aqui mostrando uma divergência, mais um sinal amarelo, atenção, para a perda da força compradora no índice Bovespa. O índice futuro fechou com uma alta de 0,35%, cotado 68.640 pontos, faz um candle que não indica muita coisa, volume acima da média, tentou rompimento de 68.700 pontos, não conseguiu. Também se tiver um movimento corretivo aí no curtíssimo prazo, importante não perder esta região indicada no gráfico até 66.400 pontos para manter seu viés de alta e buscar a resistência em 69.000, posteriormente 70.000 no índice futuro. O da hora futuro aí fechou cotado a 380, com menos 66% de alta, sentiu durante três dias a região de resistência em 3200, fez corpos ascendentes acima, mas não conseguiu efetivamente fazer um candle de rompimento fechando na máxima, sempre com velas ascendentes. Hoje tentou evoluir no campo positivo, abriu até em gap, se eu não me engano, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. 60 minutos, não, não abriu em gap, opa, aqui. Não abriu em gap, pensei que tinha aberto em gap. Sentiu essa região de resistência, hoje fecha em baixa, depois de cinco pregões de alta, toca na média de 21, próxima média de 9, toca na resistência em 378, desculpa, não suporte em 378. O papel aí mantém o viés de alta no curtíssimo prazo, importante não perder a região de 366, 370 para manter o viés de alta no curto prazo e fazer um movimento ascendente e efetivamente entrar em tendência de alta no curtíssimo prazo, fazendo topos e fundos ascendentes. Se o papel não conseguir romper a região e ficar lateral, a gente pode novamente ficar aqui, se for notar, a gente está lateralmente ainda em 200, em 3,200 e 3,128 no dólar. Tentou rompimento, não conseguiu, tentou novamente, não conseguiu, tentou novamente confirmar o rompimento, não conseguiu, hoje entra novamente pra dentro da lateralização para um período um pouquinho mais longo. Vamos lá na passada, então, as blue chips, os principais papéis dentro de Bovespa, aí que tem maior peso. Itaú fechou cotada a 0 a 39,73, com alta de 0,28%, toca na região de resistência em 40, sente a região de resistência, volume um pouquinho acima da média, o BV ainda se mostra ascendente, tem próximo, superando 40 reais, próximo de resistência em 40,75, nós temos aqui região de suporte para o papel em 39,25 e 38,90, caso venha corrigir no curtíssimo prazo. Pradesco, fechou uma alta de 0,25%, cotada a 32 e 38, faz um candlezinho aqui indicando o topo, precisa da confirmação perdendo a mínima, o BV segue ascendente, no IFR aqui nós temos uma divergência, sinal amarelo aí para o papel, nós temos um topo, um topo, um topo mais alto no gráfico e um topo mais baixo no IFR. Papel em clara, tendência de alta, temos resistência em 31,93, fez novo, TH hoje, posteriormente nós temos região de suporte, desculpa, em 31,93, suporte, no caso, 31,65, onde tem a média de 9, posteriormente, 30,94. Ambev aí, segue seu viés de alta, fechou com uma alta de 0,36%, com 19,78, faz um candle de decisão, depois a resistência rompida em 19,69, que agora serve de suporte, temos suporte em 19,43, importante não perder essa região, caso venha corrigir para seguir seu viés de alta no curto prazo. Petrobras hoje reage novamente na região de 13 reais, com uma alta de 0,54%, contada a 13,15, se mantém acima da região aqui de suporte em 13 reais, volume um pouquinho abaixo da média, importante manter esta região para seguir no viés de alta no curto prazo. A gente fazer aqui, mantendo essa região, rompendo as máximas aqui, tem tudo para seguir seu viés de alta. Perdendo 13 reais, nós temos suporte mais importante na casa de 12,60. vale 5, fechou com uma baixa de 0,07, um candle de decisão, tentou rompimento em 29,40, não conseguiu. Deixa eu tirar aqui a cunha desenhada anteriormente, se mantém na região de suporte em 28,70, importante manter essa região para seguir com a configuração de alta e romper 29,40 e seguir sua tendência de alta no curto prazo. Sinal de alerta aí, OBV dando uma recuada, atenção se ele perder aqui sua mínima. Deixa eu mostrar aqui. importante aqui verificar se ele perder a mínima e no gráfico não, é um sinal de alerta mostrando força dos vendedores nessa região de suporte. BVMF, papel segue, seu viés de alta, uma alta de 1,40, volume acima da média, OBV está devendo ao topo anterior aqui ainda, tem tudo aí para seguir seu viés de alta e fazer novos topos históricos no papel. Vamos ver BR Foods aqui, BR Foods se aproxima aqui da região de alvo na casa de 42,80, seria o final que eu estipulado aqui pela gente para essa pernada de alta, hoje o volume foi um pouquinho abaixo da média, OBV segue ascendente faz um candle fora das médias perdendo a mínima e a gente pode ter uma correção lateral ou até mesmo até a média de 9 que está um pouquinho distante já 4% para que depois posteriormente retome seu viés de alta. Suporte em 41,14 resistência em 42,80. vamos agora para os destaques de alta aqui Oi, o BR4 fez uma alta de 7%, 7,10 contada 13,41 papel outro candle mostrando indecisão candle tentando romper hoje rompe aqui a máxima dos candles anteriores e volta novamente para dentro do seu movimento lateral para um prazo mais longo volume bem acima da média pode aqui indicar um rompimento falso em gap e fazer um movimento contrário com alguma força compradora sempre que a gente tem a identificação do mercado de um rompimento falso geralmente ele tenta corrigir rapidamente esse rompimento falso foi o que aconteceu com o IBR papel pode se manter aqui nessa região lateralmente ou tomar um viés autista e romper sua resistência destaque de alta também estácia e STC3 com alta de 4,25 papel formou o fundo segurando a média de 9 rompeu a casa de 19,58 segue seu viés de alta desde o rompimento da sua resistência nos candles de definição já temos 6% de alta fechando em cima da resistência em 20,90 tem tudo para seguir seu movimento de alta destaque de baixa aí BBTG 12 BBTG Bactual Bactual desculpa com uma baixa de 7,81% faz um pivô de baixa perdendo suporte em 0,61 próximo suporte mais importante 0,52 o destaque de alta é essa BESP SP3 ontem tentou uma reação quando abriu em gap fechou na máxima hoje perde a mínima do candle de hoje fecha na mínima com volume acima da média uma baixa de 6,48% rompendo aqui uma região de suporte na casa de 30,27 e parando em outra região de suporte na casa de 30 reais para o suporte mais importante se perder essa região 28,80 para a farma também outro destaque de baixa perde a mínima dos candles de indecisão nos últimos 3 dias fez 3 candles de indecisão em cima das médias hoje perdeu com volume acima da média também perde o suporte na casa de 7,71 próximo suporte mais importante 7,40 e 7,15 essa foi a análise do fechamento do pregão tenham todos uma boa terça-feira e uma ótima quarta-feira qualquer dúvida entre em contato com a equipe da capital e essa é a análise foi a análise que o país todo o so Obrigado.